Oi, oi gente, e aí como é que vocês estão? Estou aqui no ponto de ônibus já Hoje eu vou pra Petrolina, como eu disse pra vocês Tô aqui esperando o ônibus do meu bairro Lá eu vou pegar a barquinha pra ir pra Petrolina, tá bom? Assim só eu não vou gravar muita coisa pra vocês Porque... Fica com o celular assim mostrando, né gente? Ai, é perigoso, né? Vocês não querem que a sua corretora de vocês sejam assaltadas, né? Então gente, eu vou gravar vídeo só assim quando eu puder, tá? Só pra vocês acompanharem como é mais ou menos o meu dia a dia, tá bom? Viu? Então eu estou esperando aqui o ônibus Aí daqui a pouco eu gravo mais pra vocês, viu? Até lá! Oi gente, voltei a insistência pra vocês ouvirem Mas já peguei o ônibus e agora já estou na barquinha Ah, descei do ônibus, né? Estou na barquinha Tá bom? Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Tchau Oi minha galera, voltei E novamente Quando eu gravei eu estava na barquinha, né? Porque aqui é cortado, sabe? E não deixei dar pra vocês ouvir aqui Já estou aqui em Petrolina Já vendei bastante Assim, muito, muito não, né? Mas para o que andou desse Não deu pra me gravar não, gente, tá? Foi ligado demais ali Mas estou aqui, avenindo locado Aí vou merendar ali Que eu estou com fome Depois eu vou continuar de novo Tá, gente? Olha que pezagem bonita aqui Petrolina Tá, gente? Depois eu gravo mais pra vocês, viu? Beijo Eita, gente Estou arrepiada hoje Bom, já estava merendando aqui, gente Já Pãozinho com morcão dela Que eu trouxe de casa e refrigerante Bom, gente Muita gente não sabe de minha luta Vocês estão ouvindo Está saindo o microfone aqui De minha luta, né? Então, sabe? Gravei um CD agora É o mesmo vento Pode enfugar Quem sabe encontrar um empresário Ou meu CD começa a rodar E hoje estou aqui em Petrolina Bom dia A partir O meu dia a dia é assim, gente Correndo, voando Olha que pezagem bonita, gente Me vindo pra minha cara de estáço Feta Então, gente Aí eu ando desse jeito É... Divulgando As pessoas têm gente que não Não gosta de música E aí já É só dar o dinheiro Aí isso já me ajuda, né? Lá na frente eu posso dar o CD A uma pessoa Que está sem o dinheiro no momento E quer o CD Que é pra divulgar e tal Aí, de qualquer forma Ajuda muito E vocês me ajudam bastante também Compartilhando meus vídeos E escutem meu CD Pra ajudar, gente Ó, gente Sol, como o sol está quente Está vendo? Eu vou andar mais um pouco por ali Pra ver se eu venho mais Aí depois Acho que vou pra casa Daqui a pouquinho Daqui a pouco, né? Não agora Tá, gente? E eu vou lá Terminar de ir Tomar meu refrigerante aqui Depois água Depois Vou andar de novo Tá bom? Super beijo E até daqui a pouco Viu? Oi, gente Já acabei Agora eu estou indo pra casa Na barquinha Vendi um bocadinho Agora eu estou indo embora Tá? Gravando aqui o rio pra vocês Está um ventinho tão gostoso aqui Gente, estou saindo agora Ai, aqui do negócio Agora eu vou pegar Um ônibus além que passe No terminal Porque eu tenho que pegar Um negócio lá Aí depois que eu vou embora Então a terra aqui Escorrega Eu ia me arrebentando No instante Gente, o salvo está quente Viu? Pense Gente, depois vocês me dizem Sugestões de bairros Que vocês queiram Que eu vá vender CD aí Pra quem não comprou ainda Pra me ajudar Tá bom? Olha Tá, gente Agora eu vou arrumar ali O ônibus Pra eu ir Eita, passou um ali Agora Tá? Meus amores Eita, eu ia subir Pelo negócio errado E agora? Viu, gente? Um beijo E nesse instante Eu volto a gravar pra vocês Tchau Oi, gente Estou chegando em casa Graças a Deus Não vou de casa Não vou de uma pista Porque eu moro na pista Não Então Chegando agora Se do ônibus Tá, meus amores Finalizar aqui o vídeo Um beijo pra toda essa galera Que me acompanha Tá no YouTube No Facebook Instagram também Tá? Super beijo E até a próxima Se Deus quiser Tchau, gente